Beleza, então vamos lá, vamos começar a falar dos conceitos básicos de estruturas de dados, o que é essa tranqueira, da onde veio, o que come, aquela coisa toda. Um programa na verdade ele pode ser visto como uma especificação formal, digamos assim, de uma solução, de um problema, então lembra lá em algoritmos, um algoritmo, um programa, ele resolve um problema computacional, digamos assim, um problema que o computador consegue executar, que o computador consegue resolver, né, você escreve um algoritmo, você escreve um programa que explica para o computador como resolver um problema. Geralmente, esse programa, essa solução que você mostra para o computador, ela é formada pelo algoritmo ou pela própria sequência de passos e tudo mais, mais algumas estruturas de dados. E aí vocês podem falar, mas como que até o momento a gente não viu isso, então, se essas duas coisas estão interligadas. Vocês acabaram usando indiretamente algumas estruturas de dados, sem necessariamente ter todo o envolto de uma estrutura de dados, mas vocês acabaram usando, né, vocês sempre tinham dados no programa, né, vocês tinham entrada, processamento, saída, então vocês sempre trabalhavam com dados. Então, eventualmente, você pedir a entrada de dados para o usuário, fazer um processamento, saída. Esses dados que o usuário entra no programa, eles podem ser melhor estruturados. Para quê? Para você poder tratar eles, para você poder lidar com eles da melhor forma possível. A gente não fazia isso lá na disciplina de algoritmos, a gente só coletava os dados, fazia algum tipo de processamento e gerava uma saída. Mas aqui a gente vai se preocupar especificamente com os dados, né, com como estruturar esses dados e como trabalhar com eles. Então, nesse caso, o algoritmo representa a lógica do programa, do que precisa ser feito, e os dados são organizados em estruturas de dados, como é o nome da disciplina. Então, é uma organização desses dados aí. A qualidade da solução, né, que você desenvolve, ela depende, entre outros fatores, então, da forma como esses dados estão organizados. E aí, aqui a gente tem um bom exemplo disso, né. Para você encontrar o número de telefone de uma pessoa, num conjunto de números de telefones, se esses dados não estiverem organizados, imagina você tentar achar isso. Imagina uma lista de telefone que não está ordenada, que não está lá do A ao Z, está uma bagunça, e você tentando achar o telefone de uma pessoa específica. Você vai perder um tempão, dependendo do tamanho da lista, horas, para você olhar de um em um, até achar o que você quer. Ou seja, a forma como você estrutura esses dados ali, na lista telefônica, ela influencia muito na forma como você vai poder obtê-los depois, na forma como você vai trabalhar com eles depois. Então, nesse problema específico, o ideal é você organizar os dados de forma ordenada. Você tem uma lista de telefônica de forma ordenada pelo nome, ou pelo sobrenome, né, geralmente é assim. E aí você pode ir direto no sobrenome da pessoa, procurar lá o nome e encontrar o telefone. Então, veja só, a forma como você organiza os dados, ela influencia diretamente na sua solução, de como você vai resolver o seu problema. Então, o que são essas estruturas de dados? Essa primeira frase aí já me diz muita coisa. Na verdade, esse slide em si é bastante importante que vocês entendam. Formas genéricas de se estruturar informações de modo a serem registradas e processadas pelos programas. Como assim formas genéricas de estruturar as informações? Como a gente acabou de falar aqui, os dados de uma lista telefônica, né? A gente chama o negócio justamente de lista telefônica. Ou seja, é uma lista. A estrutura de dado aqui é a lista. E se essa lista está ordenada, ok. Essa é a estrutura de dado. É uma lista ordenada. Beleza? Então, nós temos listas, nós temos filas, nós temos pilhas. Esse tipo de coisa, a gente está chamando de estrutura de dados. Que é como a gente vai pegar os dados e organizar esses dados de alguma forma específica, né? Listas, filas e pilhas não são a mesma coisa. São coisas diferentes. As listas, elas têm menos restrições do que as filas e as pilhas, por exemplo. Uma fila, ela tem uma restrição. Quando eu falo para você assim, ah, eu estava na fila do banco. Você sabe que eu cheguei e eu fiquei esperando um tempo até eu ser atendido. Isso tinha uma ordem, né? Quando eu cheguei, uma pessoa que chegou há muito tempo estava sendo atendida. Porque ela chegou antes de mim. Então, existia uma ordem da chegada e tudo mais. Então, essa é a ideia de fila. Assim como pilha, também tem uma ideia específica. O que é uma pilha de coisa? O que é uma pilha de roupa suja? É um monte de roupa suja, hein? Uma em cima da outra. Isto é um formato. Veja só. Então, quando eu coloco informações uma em cima das outras, e para eu tirar a informação que está mais embaixo, eu preciso tirar todas as outras de cima, eu chamo isso de pilha. E a gente vai, vocês vão perceber, né? No decorrer das aulas, que isso aqui é justamente como vocês imaginam que seja mesmo, né? O que é uma lista? É uma lista. Uma lista. Sequência de informações. O que é uma fila? É uma fila. Como eu acabei de falar. Fila de banco. É uma fila. Onde eu tenho uma ordem nos elementos. O que é uma pilha? É uma pilha. Eu tenho uma ordem também nos elementos. Só que uma fila é diferente de uma pilha. Numa fila, o primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido. Numa pilha, o primeiro a chegar é o último a ser atendido. Olha a diferença. Por quê? Porque numa pilha, quando eu coloco coisas em cima, eu não consigo pegar a lá de baixo sem eu tirar as outras de cima. Se eu tentar fazer isso, eu posso derrubar a pilha e acabar com tudo. Então a ideia é que você não faça isso mesmo. Que você tenha que pegar as informações mais de cima para chegar lá na primeira que entrou, que está lá embaixo. Então existem essas diferenças. E essas estruturas, essas listas, filas e pilhas, elas só vão fazer sentido, só vai ter mais sentido ainda quando a gente associar um conjunto de operações a elas. Para a gente poder manipulá-las. Que nesse caso vão ser os algoritmos. Então nessa disciplina, o que a gente vai ver é como estruturar essas informações e como trabalhar com elas quando elas estiverem estruturadas dessas formas. Quando as informações estão estruturadas em uma fila, como a gente lida com ela? Como que eu manipulo essa fila? Como que eu tiro elementos dela? Como que eu coloco elementos nela? Então é isso que a gente vai ver. Basicamente, nós vamos ver como criar essas estruturas diferentes com os dados, com as informações, e como manipular essas informações com os algoritmos. E aí a gente tem vários algoritmos diferentes para cada tipo de estrutura. Beleza até aqui? Tranquilo? Então, cuidado para não confundir aqui. nós temos o tal do tipo de dado, que é usado no contexto da programação. A gente aprendeu lá em algoritmos. E toda a linguagem possui tipos primitivos. Então nós temos inteiro, real, carácter, tipos compostos, vetor, matriz, strings, que a gente falou lá nesse princípio de algoritmos. Mas isso aqui não é estrutura de dado. Isso aqui é só um tipo de dado. Uma estrutura de dado, como eu falei, é uma forma de se estruturar e manipular um conjunto de dados. Este conjunto de dados pode, inclusive, ser um conjunto de strings. Pode ser um conjunto de matrizes, de vetores. Então, não confundam. Tipo de dado é uma coisa. Estrutura de dados é uma forma de eu estruturar vários dados, de manipular esses dados e tudo mais. Quando a gente for falar de listas ali, a gente vai envolver vetor nessa história, mas quando a gente chegar lá, eu vou explicar melhor. Mas, a princípio, entendam que tipos de dado é simplesmente o tipo de um dado. E estrutura de dado é um amontoado de dados que podem ter tipos diferentes, compostos primitivos, não importa, mas é a forma como a gente agrupa esses dados e a forma como a gente manipula esses dados. Beleza? E é isso que a gente vai falar na disciplina. Para a gente falar de estrutura de dados na linguagem C, nós vamos ter que usar os registros, os structs, que a gente aprendeu lá na linguagem C. Nós chamamos isso de estruturas heterogêneas. Lá na disciplina de algoritmos, a gente viu isso por um momento, em algum momento, e aqui a gente vai usar bastante isso. Então, veja como eu sempre falei para vocês. Essa disciplina é uma sequência de algoritmos. Então, a gente vai continuar trabalhando com algoritmos e a gente vai trabalhar bastante com conteúdos que a gente viu lá em algoritmos. Esses registros, esses structs, eles são tipos, então, de variáveis que a gente chama de heterogêneas, porque elas agrupam diferentes tipos de dados sem restrição. E a gente vai usar isso justamente para poder definir as estruturas. E a gente vai entender melhor isso quando a gente for definir justamente cada estrutura de dado. Mas, para a gente tentar lembrar, mais ou menos, até para desenferrujar a linguagem C e tudo mais, a gente vai fazer um exemplo aqui, exemplificar esse conceito, essa ideia de estrutura de dados. A gente vai definir uma estrutura chamada fração. Não é necessariamente uma estrutura de dados, mas a gente vai trabalhar com ela como se fosse. Como se fosse uma estrutura, uma forma de agrupar dados, digamos assim. E uma fração, ela é um consciente de dois números inteiros. Então, eu tenho o número de cima e o número de baixo. O numerador e o denominador. Nós vamos considerar que a junção desses números representa, digamos assim, uma estrutura de dados. Então, eu ter um numerador e um denominador é como se fosse uma estrutura de dados que armazena duas informações. Essas duas informações ali. Então, lembrando que isso é só um exemplo. A gente vai usar ele mais para a gente lembrar de ser, lembrar, destruct e tudo mais. Não se apeguem a isso como propriamente uma estrutura de dados. Se apeguem mais à ideia genérica da coisa. E aí, nós vamos definir as seguintes operações que nós podemos realizar em frações. A criação de uma fração. Então, eu não tenho nenhuma fração. Eu quero criar uma fração. Multiplicação de frações. Como isso vai funcionar? Igualdade e soma. Essas funções, elas vão ser as funções que vão manipular as frações. Então, como eu falei, na estrutura de dados, a gente tem como estruturar os dados e como manipular esses dados quando eles estão estruturados dessa forma específica. Aqui, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente vai estruturar esses dois números em uma fração e a gente vai definir operações para manipular essa fração. Então, a ideia é, de certa forma, parecida. E a gente vai tentar praticar aqui um pouquinho da linguagem C. Então, vamos lá. Como que eu vou definir esta fração? E aí, já apareceu a primeira coisa aqui do struct, que vocês, não sei se vocês lembram da linguagem C. Mas a gente faz TypeDefStruct, abre chaves, coloca lá os campos, fecha chaves, o nome dessa estrutura, ponto e vírgula, e aqui dentro quais elementos ele tem. Então, ele tem um numerador e um denominador. Então, só para vocês lembrarem lá de fração, o numerador é a parte de cima e o denominador é a parte de baixo. Beleza? Então, é isso aqui que significa a minha fração. Numerador, denominador. Então, a definição da minha estrutura é essa. Essa é a minha estrutura de dado que eu estou chamando de fração. Ela tem duas informações, uma é o numerador e outra é o denominador. Beleza? Até aqui, beleza. Como que eu vou trabalhar com essa estrutura? Eu tenho uma fração. Eu quero criar uma fração. Você vai falar assim, é só definir ela lá, é só colocar as informações dentro dela. Beleza. Só que quando a gente trabalha com estrutura de dados, a gente sempre vai fazer isso. Nós vamos definir a estrutura e nós vamos dar operações que trabalham com essa estrutura. Quem for usar uma estrutura de dado, quem for usar essa estrutura, nunca vai trabalhar diretamente com ela, alterando as informações de dentro dela. Sempre vai chamar funções, vai utilizar funções que vão trabalhar com a estrutura. Vocês vão entender melhor no decorrer das aulas, mas aqui a gente já vai dar um exemplo disso. Por isso que eu tenho uma operação, que no fim vai ser uma função, de criação. O cara não vai definir a fração na mão. Ele não vai colocar lá fração, espaço, f, ponto e vírgula. Ele vai chamar uma função, passando informações, as informações que ele quer colocar na fração, numerador e denominador, e é essa função que vai fazer isso. Porque é assim que a gente vai fazer quando nós formos criar as estruturas de dados. A gente sempre vai definir como é a estrutura e definir o conjunto de operações que manipulam esta estrutura. Aqui a gente está ainda num exemplo muito simples. Mas quando você está trabalhando com uma estrutura de dados muito complexa, o cara não vai ficar... O cara que eu digo é... Você está definindo a estrutura. Outros programadores vão poder usar essa estrutura. Esses outros programadores não fazem ideia de como você programou essa estrutura de dados, como ela é internamente. Mas eles simplesmente usam essa estrutura. Colocam informações dentro dela e retiram, através das operações de manipulação que foram definidas para essa estrutura. Ok? Agora no começo vai ficar obviamente um pouco nebuloso essas informações, mas conforme a gente for falando mais das estruturas, falando mais das operações, acredito que vai ficar um pouco mais claro. E obviamente, conforme não for clarificando, vocês podem perguntar. Como eu falei, operações de criação, multiplicação e igualdade. Ok, se eu tenho uma estrutura dessa, como que eu faria uma operação de criação de uma estrutura dessa? Aí a gente vai usar a ideia dos ponteiros. E aí vocês vão falar, putz, nem lembro o que era ponteiro. ponteiro era uma variável que guardava um endereço de memória de uma outra variável. Então lembrem disso. Então era uma variável que dentro dela eu tinha um endereço de memória de uma outra variável. Era isso que era ponteiro. Se vocês não lembrarem, se vocês falarem, nossa, não lembro de nada, bom, as aulas de algoritmos estão gravadas, está lá ainda disponível e inclusive esse conteúdo de ponteiro está lá, tem aula gravada, bonitinha, qualquer coisa, dá um pulo lá, dá uma assistida de novo na aula para vocês lembrarem mais ou menos a ideia de ponteiro. Lá está bem explicadinho, não vale a pena eu reexplicar tudo de novo aqui, só vou dar uma pincelada, beleza? Bom, como que eu faço então essa função de criação de uma fração? O que eu preciso? Eu preciso de dois números, o numerador e o numerador, e eu preciso da fração em si. E aí essa função simplesmente pega lá os elementos de dentro da fração e coloca essas informações lá dentro. Parece inútil, eu sei que essa função parece inútil, parece estranhíssima, porque você vai falar assim, pô, para que eu uso essa função? Por que o cara não vai e coloca isso aqui na mão? Lembre-se, você tem que definir as operações que trabalham com a estrutura. Por mais que seja ridícula a operação, quem está usando a estrutura pode não saber, ou melhor, não sabe como essa estrutura está implementada, como ela funciona por dentro e ele não sabe essa estrutura aqui, ele não sabe que existem esses dois campos lá dentro da estrutura nem nada assim. Como a estrutura fração que a gente está definindo é muito simples, parece tudo bem besta, parece tudo insignificante de se fazer. Mas novamente, se a gente trabalha com uma estrutura complexa, onde eu posso ter inclusive mais de um tipo de implementação, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, quem está usando essa estrutura, você definiu a estrutura, eventualmente outros programadores digamos assim, usariam essa estrutura de dados. Esses outros programadores não necessariamente sabem como você fez a estrutura, como você programou ela internamente, como ela está definida, como as operações funcionam por dentro, ele não sabe, ele simplesmente chama as funções e a coisa acontece, é assim que funciona. Vocês trabalharam com Java lá em programação orientada a objetos? Acredito eu que vocês usaram bastante coisa do Java já pronta, ou uma coisinha ou outra ali, usaram objetos que já existiam, classes que já existiam, métodos que já existiam, é esse tipo de coisa que eu estou falando. Vocês usaram às vezes, provavelmente, métodos da linguagem Java que vocês nem sabem como que é implementado, vocês só usaram e funcionou. Um equals que esteja lá, vocês usaram um ponto equals para comparado aos objetos. Vocês nem sabem como esse equals necessariamente está implementado, mas vocês usaram e funcionou o método, funcionou a igualdade. Por quê? Esse método foi implementado e você confia que funciona. Ponto, você não precisa ir lá e investigar como é que ele está feito lá dentro. Em estrutura de dados, a ideia é essa, você tem a estrutura em si e você fala essa estrutura é uma fração. Beleza, quem está usando sabe que é uma fração, mas não sabe como que você definiu isso internamente. Quais campos você utilizou? Qual é o nome dos campos? Principalmente, qual é o nome dos campos? Não sabe de nada, ele sabe que é uma fração. E aí, quando ele chamar a função de criação, ele vai passar dois números, um numerador, um denominador e o elemento fração que ele criou. Ele vai criar esse elemento fração, ele vai declarar simplesmente a fração, eu já vou mostrar na prática, vai chamar esse método com os dois números e isso vai ser criado automaticamente. Ah, mas era só fazer isso. Beleza, mas ele não sabe que era só fazer isso. E em uma estrutura mais complexa, obviamente ele não vai fazer ideia do que precisa ser feito. Como eu falei, aqui do ponteiro, isso aqui, para eu conseguir alterar essa variável dentro da função, eu preciso passar o endereço da variável e aí eu consigo dentro da função acessar de fato a variável que foi passada aqui e não uma cópia dessa variável e alterar essas informações aqui. se vocês têm dúvidas lá em se vocês não lembram de ponteiro, como eu falei, voltem lá nas aulas de algoritmos e deem uma olhada de novo lá nas aulas de ponteiro. Não vou reexplicar tudo aqui, senão a gente vai ficar muito tempo em cima de coisas lá de algoritmos. Isso vai acontecer eventualmente, mas vocês voltem em algoritmos e dão uma estudada. Se for coisa rápida, se vocês tiverem dúvidas aí, vocês podem me perguntar. se eu achar que as dúvidas são muito grandes, se vocês eu vou demorar vou ter que reexplicar tudo de novo, aí não vale a pena eu reexplicar tudo aqui. Até porque a gente já tem gravado lá a explicação. Aí vocês podem voltar lá se as dúvidas permanecerem e a gente conversa de novo. Beleza? Tá, criação da função é uma coisa meio besta aqui, né? Da fração, desculpa. É só colocar as informações dentro dela que passaram aqui. E a multiplicação de duas frações? De novo, aqui eu poderia até retornar o resultado dessa multiplicação como uma fração mas aqui a gente vai manter esse padrão de sempre passar aqui nesse caso eu estou passando três parâmetros dois deles são frações e o terceiro parâmetro é o parâmetro aonde eu vou colocar o resultado da multiplicação. Como esse parâmetro aqui vai ser alterado dentro da função ele eu passo como um ponteiro. Por que esses dois não são ponteiros e esse é? Porque essas duas frações aqui eu só preciso acessar as informações dela. Independente, eu não preciso ter exatamente a variável que foi criada no momento que foi chamada esta função. Eu só preciso dos valores que tem aqui dentro. Então eu posso passar uma cópia e aí como eu falei para vocês vocês precisam lembrar lá de algoritmos nós temos passagem de parâmetro por cópia e por referência principalmente na linguagem C. Quando eu faço isso aqui simplesmente coloco o parâmetro aqui quando chamarem essa função aqui as variáveis que forem colocadas no momento da chamada da função elas vão ser copiadas e o que eu fizer dentro aqui dentro da função em cima destas duas variáveis que são parâmetros aqui não vão refletir não vão ficar alterados externamente lá onde a função foi chamada. Para eu alterar a variável lá do local onde a função foi chamada eu preciso passar uma referência para ela e aí sim eu posso acessar as informações dela e tudo mais. não sei se alguém falou alguma coisa aqui ou levantou a mão ah o Biali levantou a mão diga ao Biali professor eu tenho duas dúvidas sobre sintaxe ali que eu estou vendo principalmente na parte de baixo aquele igual ele é o símbolo de atribuição? isso é o símbolo de atribuição beleza só para eu confirmar e aquele menos e maior que tem ali antes? isso aqui é para eu acessar o campo esse aqui é o seguinte como eu criei uma estrutura aqui com dois campos quando eu defino uma fração eu posso acessar esses campos certo? normalmente para eu acessar esses campos eu coloco o ponto eu coloco digamos aqui deixa eu voltar digamos que eu tenha f1 aqui f1 ponto num aí eu acesso o campo num da fração que eu estou chamando de f1 aqui eu acesso o ponto num da fração que eu estou chamando de f2 e assim por diante por que que aqui é uma setinha e não um ponto porque o que eu tenho aqui na verdade é um ponteiro para uma fração então dentro da variável f3 eu tenho endereço de memória aonde está a fração de fato para eu acessar um campo lá daquela fração que está lá no endereço de memória que esta variável está apontando eu posso colocar esse menos e maior aqui e aí eu vou estar acessando de fato o campo da fração que esta variável está apontando para eu vou fazer rapidamente aqui uma explicação no paint mesmo que eu acho que vai ser mais rápido deixa eu ver se vai resolver aqui ó vai ficar horrível aqui mas já vai dar para entender alguma coisinha eu acho então é assim ó nós temos f1 f2 e f3 vou até aumentar aqui a falta que faz um quadro apesar de eu ter um quadro ali que está tudo zoado aqui eu tenho o campo num minha nossa e o campo denominador finge que vocês estão entendendo aqui que tem num e den aqui de denominador vou escrever no mouse é sacanagem o que que tem aqui dentro do f3 na f1 e na f2 naquele caso ali eu tenho de fato um elemento aqui eu tenho num e den num e den os dois campos ali de dentro perfeitamente o que que eu tenho dentro do f3 o f3 ele é um ponteiro para uma fração então na verdade aqui dentro eu tenho um número vamos supor que é um número 8 e esse número 8 ele está em algum lugar de memória e ele representa um endereço de memória aonde aqui dentro de fato eu tenho uma fração eu tenho num e den aqui dentro eu tenho de fato esses elementos mas dentro do f3 em específico o que eu tenho é um endereço de memória neste endereço de memória que eu tenho de fato a fração você está enxergando aqui o o pint eu estou fazendo todo esse desenho espero que você esteja enxergando está dando para ver sim professor ah beleza então quando eu faço quando eu tenho de fato uma variável que é uma variável normal se eu fizer f1.num eu acesso esse campo se eu fizer f1.den eu acesso esse campo quando eu tenho um ponteiro para eu acessar este num aqui então veja só dentro da variável eu tenho um número eu não tenho o num ali dentro eu não tenho esses campos diretamente ali dentro mas lá naquele endereço de memória que esta variável aponta eu tenho como que eu faço a sintaxe como você disse qual é a sintaxe que eu uso para acessar esses campos lá de dentro eu faço f3 setinha o menos e o símbolo de maior e aí sim eu coloco o campo aí ele entende que o f3 na verdade é um ponteiro só que o que eu estou falando para ele eu sei que é um ponteiro vá no endereço que ele aponta e pegue o campo num porque eu sei que esse campo existe lá dentro assim como eu posso acessar o campo dentro que é o de denominador aqui então é por isso que eu tenho essa sintaxe diferente ali do f1 f2 para f3 e aí de novo por que o f3 é um ponteiro f1 f2 não porque o f3 eu quero alterar então quando eu chamar essa função multiplicar eu vou passar duas frações que beleza vão ter lá seus valores e eu vou passar um f3 aqui que não necessariamente tem alguma coisa mas que dentro dela eu quero que apareça o resultado da multiplicação da fração 1 pela fração 2 então vai aparecer isso dentro do f3 e fora do programa eu até tenho aqui o programa já vou mostrar para vocês eu vou criar vou declarar essa fração f3 vou chamar essa função e depois que eu chamar essa função o resultado da multiplicação vai estar naquela f3 que eu declarei já vou mostrar aqui especificamente no código aliás eu vou mostrar agora já vemos tudo aqui então nós estamos falando disso aqui eu fiz a definição da fração aqui fiz a criação dela a multiplicação é justamente isso que eu estou falando agora a multiplicação das duas frações aqui que vai parar dentro da fração 3 como que eu faço a soma aí a soma já é um pouco mais complicado a multiplicação apesar de não ter entrado em detalhes como você multiplica duas frações numerador de uma vez numerador da outra denominador de uma vez denominador da outra bem fácil se eu tenho essa fração aqui vezes essa aqui o que eu faço com o resultado esse vezes esse esse vezes esse então aqui daria 6 dividido por 30 então esse é o resultado numerador vezes numerador denominador vezes denominador de boa mas e a soma a soma já é um pouco mais complexa né porque a soma envolve o cálculo do MMC o mínimo múltiplo comum então quando você tem lá duas frações você quer somar elas né então eu tenho lá não vou entrar em detalhes aqui pra gente não ficar perdendo tempo com isso mas enfim você tem duas frações lá você precisa fazer o que achar o mínimo múltiplo comum entre esses dois números e aí somar os números de cima então você precisa achar lá o mínimo múltiplo comum entre esses dois números pra você poder colocar ele aqui aqui eu tenho essa solução que acha o mínimo múltiplo comum é uma solução bem manual mas não é tão difícil de entender tá não precisa entrar em detalhes não é o foco da disciplina aqui só pra gente lembrar um pouquinho aí de programação em C né o que que eu fiz aqui ó o que que significa isso aqui eu estou começando o MMC lá no número 1 então é o mínimo múltiplo comum eu quero achar o mínimo o número o menor número que é comum entre os dois denominadores né que é um múltiplo comum entre os dois denominadores o que que eu faço eu começo ele em 1 essa é uma solução não é a única solução pra você achar o mínimo múltiplo comum começo ele em 1 e aí enquanto eu não achar veja só um divisor comum entre os dois números ó então eu estou pegando o resto da divisão desse MMC que começou em 1 pelo denominador da primeira fração e o resto da divisão do mesmo MMC com o denominador da outra fração e vendo se é 0 se for 0 nos dois casos quer dizer que ele é o divisor digamos assim né das duas frações o denominador das duas frações então enquanto eu não encontrar isso aqui enquanto eu não encontrar isso aqui opa né como eu coloquei não encontrei isso aqui eu vou somando o MMC em 1 até eu encontrar como eu comecei em 1 e eu vou parar quando eu encontrar eu vou ter o menor MMC que é válido né que é o múltiplo comum entre os dois ali uma forma meio manual de fazer aqui não é a melhor forma possível mas eu acho que é a forma mais fácil de entender também não é o foco da disciplina né só pra gente saber o que foi feito aqui beleza encontrei o MMC o denominador da fração resultante ali da soma vai ser esse MMC e aí eu somo os dois numeradores pra resultar o numerador da fração resultante veja que na criação muito simples na multiplicação muito simples na soma já deu uma complicada na soma já não é tão simples então assim já faz sentido eu criar essa estrutura chamada fração porque algumas operações elas são um pouco mais complexas então faz sentido eu ter essa estrutura eu criar eu definir esse tipo digamos abstrato de dado que é uma fração porque não é tão simples assim o cara tem que ficar criando toda vez fazendo na mão isso aqui é chato o cara pode simplesmente usar a minha função usar a minha estrutura que eu defini lá e como que eu faço a igualdade de duas frações não é simplesmente verificar se o numerador é igual ao outro e se os denominadores são iguais por que não é? por que será? mais fácil fazer assim pronto por que se eu tenho vamos supor lá que eu tenho 4 dividido por 8 isso aqui é igual a 2 por 4 certo? então essas frações elas são iguais mesmo não tendo os mesmos números elas são iguais porque eu posso transformar essa fração nessa aqui se eu dividir por 2 os dois lados aqui eu tenho a mesma fração então eu também tenho uma coisinha um pouquinho mais sofisticada aqui o que eu faço então? eu verifico para verificar se as frações são iguais eu verifico dos dois lados eu verifico se esse aqui é divisível por esse ou esse aqui é divisível por esse e se esse aqui é divisível por esse ou esse aqui é divisível por esse porque depende da ordem que eu estou comparando ou eu comparo essa fração com essa ou eu comparo essa fração com essa então independente da ordem que eu estou comparando se é a fração 1 ou a 2 eu quero saber se o numerador é divisível um pelo outro e o denominador é divisível um pelo outro se for, elas são iguais, são frações iguais então é isso que eu estou fazendo aqui, estou verificando essas duas condições se os numeradores são divisíveis, ou de um lado ou do outro lado e se os denominadores são divisíveis se for, eu retorno 1, simbolizando que são iguais se não for, eu retorno 0 além disso, eu criei uma função de imprimir uma fração o que essa função faz? ela recebe uma fração e ela imprime em um formato que eu coloquei uma barra no meio que faz todo sentido, o numerador e depois o denominador com uma barra no meio também é uma operação válida, porque eu não sei como eu vou imprimir uma fração se eu tentar dar um printf nisso aqui, na estrutura fração não vai dar certo, vai dar erro porque ele não sabe imprimir uma fração a linguagem sabe imprimir um número sabe imprimir um carácter uma fração não, porque foi eu que defini esse negócio então eu preciso também criar uma função digamos assim, uma operação para imprimir esse tipo de elemento aqui para a gente entender o funcionamento da coisa aqui tem alguns exemplos defini uma f1 aqui, uma fração 1 aí eu criei essa fração passando como numerador 3 e o denominador 12 passando o endereço da função lembra que esse é comercial é para eu passar o endereço desta variável aqui para que a função criar altere esta variável aqui se a gente for lá na função por isso que eu tenho isso como um ponteiro aí eu posso acessar esses elementos alterar eles e isso vai refletir aqui fora do programa então depois que eu terminar de executar essa função a variável f1 vai ter sido alterada se eu não passar isso aqui se eu fizer isso aqui e aí eu tenho que mudar tudo isso aqui se eu fizesse isso aqui depois eu chamar a função criar a variável f1 ela continua do mesmo jeito que ela estava dentro da função porque quando eu faço isso aqui a linguagem de programação indiretamente ela cria uma cópia da variável e passa uma cópia da variável para a função e o que a função fizer com esta variável não fica alterado depois da chamada da função então neste ponto do programa o que essa função tiver feito com esta variável não impactou em nada nesta aqui para eu alterar esta variável dentro da função eu preciso usar ponteiros eu preciso passar o endereço dessa variável para eu poder de fato acessar esta variável especificamente e não uma cópia dela e alterar isso beleza? já sabe né já recomendo que vocês depois desta aula de hoje já dê uma estudadinha já dê uma olhada lá nos ponteiros para relembrar porque a gente vai usar bastante ponteiros nessa disciplina eu acho que eu até avisei vocês lá em algoritmos que a gente ia usar bastante ponteiros e quando eu digo bastante é bastante mesmo tá, criamos a fração f1 vou criar uma fração f2 que eu coloquei aqui 6 por 24 então numerador e denominador criei a fração f3 4 por 5 e aí você pode falar aqui que eu não estou entendendo por que você não vem aqui em vez de criar e chamar esta função para criar por que eu não venho aqui e faço isto aqui opa aqui eu tenho até acesso direto aos elementos eu posso vir aqui numerador 3 denominador 12 tá, para você faz sentido isso porque você que criou a estrutura fração e você sabe o que tem dentro dela tudo mais como que ela funciona mas se o cara não sabe se alguma outra pessoa não sabe como que você estruturou ela nunca vai chegar a esse ponto porque ela não sabe o que precisa ser feito não sabe não sei se tem um campo chamado num um campo chamado dem não sei aqui o meu dev ainda ajuda se eu colocar ponto eu consigo ver o que tem ali dentro mas se o cara estivesse programando um bloco de notas que ele não sabe o que tem ali dentro e digo mais se ele estivesse usando uma biblioteca tá vendo esses includes aqui são bibliotecas dentro desses includes tem código e a gente está usando esse código na verdade a gente está habilitando a possibilidade de usar esses códigos eu sei o que tem aqui dentro mais ou menos eu sei que tem a função print e a função scan mas como que ela é feita como que funciona o print não faço ideia de fato eu não faço ideia mas eu chamo a função e funciona imagine que você está fazendo algo desse tipo você está definindo algo que pode ser utilizado em outras partes do programa por outras pessoas e que essas pessoas não tem necessariamente acesso a como você definiu cada coisa como que funciona cada função a pessoa só sabe que existe um elemento ali uma estrutura chamada fração se ela chamar a função criar passando as informações vai criar a fração multiplicar passando informações vai multiplicar e assim por diante você tem que pensar nesse aspecto então isso aqui não é válido a gente precisa da estrutura e das operações veja que sempre vai ser assim estrutura e operações estrutura e operações tá bom então ó defini a fração 1 criei ela defini a fração 2 criei ela defini uma fração 3 e aí eu defini uma fr que é uma fração resultado digamos assim essa fração resultado é a fração que eu vou usar para armazenar o resultado das operações a fr então quando eu chamar a multiplicação eu passei eu quero multiplicar a fração 1 pela fração 3 e aí eu quero que o resultado venha parar nesta que eu defini aqui na fr então depois dessa linha aqui ó se eu mandar imprimir a fr lembrando que imprimir também é uma função que eu defini se eu mandar imprimir isso aqui vai ter o resultado na multiplicação de f1 por f3 e esse resultado só está aqui porque eu fiz esse esse ponteiro funcionar né então quando eu passo o endereço do fr ali e lá dentro da função eu multiplico e armazeno na própria variável que foi passada aqui então por isso que isso aqui funciona então se eu der o resultado aqui é para dar o resultado dessa multiplicação né 7 por 60 então aqui vai aparecer resultado da multiplicação 7 barra 60 porque a impressão está fazendo isso aqui né numerador e denominador se eu fizer a soma de f1 com f3 essas duas aqui não sei vai dar 7 sobre alguma coisa o mínimo múltiplo comum entre 12 e 5 acredito eu que é 60 então vai dar 7 sobre 60 aqui nessa soma então o resultado da soma eu estou usando a mesma a mesma fração que é a mesma variável digamos assim mas não tem problema ele vai sobre escrever aqui né usar a soma e eu vou imprimir o outro resultado não tem problema e aqui eu estou fazendo assim ó eu quero imprimir aqui vai aparecer 1 ou 0 né se for igual ou não eu quero saber se a função a fração 1 é igual a fração 2 e veja que é né porque na verdade 3 por 12 é 6 por 24 é a mesma coisa né eu só multipliquei por 2 o numerador e o denominador aqui né então essas duas frações são iguais a 1 e a 2 então a minha função de igualdade ela tem que retornar se eu tentar verificar se a fração 1 e a 2 são iguais ela tem que retornar 1 porque a minha função faz isso ela retorna 1 quando é igual e 0 quando não é igual então se eu testar isso aqui espero que funcione pelo menos a última vez que eu testei funcionou tá lá a multiplicação deu 12 por 60 a soma deu 7 por 60 né como eu falei o mínimo múltiplo comum entre 12 e 5 é 60 e a igualdade deu 1 porque essas duas funções essas duas frações desculpa são iguais então funcionou beleza essa é a ideia da coisa então eu tenho uma estrutura e eu tenho operações para manipular essa estrutura como a gente está fazendo um código tudo junto no mesmo arquivo parece estranho mas pense que essas definições aqui elas vão estar em um arquivo à parte onde você vai importar dessa mesma forma e você simplesmente vai usar as coisas assim como você usa o print então você não tem acesso a essas informações internas você só tem acesso a função a definição você consegue definir declarar uma variável daquele tipo e você consegue acessar as funções e passar parâmetros é tudo que você consegue então aqui a ideia é te dar uma visão geral para lembrar do que é struct lembrar um pouquinho de c lembrar de ponteiros que vocês vão ter que de fato lembrar e talvez dar uma olhadinha na aula de novo e tentar começar a introduzir essa ideia de que quando a gente definir estruturas nós vamos sempre definir como que é essa estrutura e quais operações vão trabalhar em cima dela então a gente sempre vai fazer isso aqui a gente vai ter alguns structs e aí nós vamos ter operações para trabalhar em cima desses structs e aí no main a gente simplesmente testa isso porque essas estruturas vão estar sendo utilizadas em outras partes do programa para resolver outros problemas a gente não vai necessariamente resolver problemas com as estruturas de dados a gente vai entender o que elas são como elas funcionam como implementar elas e a gente vai entender que se eu tivesse um problema assim eu poderia utilizar uma lista ou eu poderia utilizar uma pilha ou uma fila e aí lembra lá da ideia da lista telefônica se eu tivesse um problema onde eu tenho uma lista telefônica e eu preciso encontrar um número você ia falar bom, primeiro para eu ter uma lista telefônica eu vou precisar ter uma lista e aí você precisaria definir a estrutura lista e assim por diante deixa eu ver aqui beleza? muitas dúvidas aí? como é que estamos? está indo no passo a passo está indo? professor tem mais uma dúvida que remete lá aquela explicação que você estava fazendo no Pint dos ponteiros aprofundo um pouquinho mais mas me ocorreu a dúvida que é a seguinte se eu tenho por exemplo a lista telefônica com milhares de números de telefone mas eu quero um em específico eu consigo trabalhar ali por exemplo F1 F1 é a minha tabela em banco de dados como que eu consigo dizer para o agroítimo ir exatamente num telefone dentre milhares de telefones deixa eu ver por onde eu começo tá primeiro que a gente não está trabalhando com banco de dados necessariamente aqui a gente está trabalhando com os dados digamos puramente dito né se você for juntar isso aqui com o banco de dados os dados vão vir das tabelas e aí aqui dentro do programa você vai estruturar eles da forma que você achar melhor então vamos supor que você tem no banco de dados os telefones e aí aqui no programa você quer manipular esses telefones você vai ter que fazer um link digamos assim entre a linguagem C e o seu MySQL conexão com o banco de dados e tudo mais vão ter algumas funções de alguma biblioteca né provavelmente você vai vir aqui vai fazer um import um exemplo tá nem sei se existe essa biblioteca você vai fazer um include MySQL aqui e tal aí você vai usar alguma função do tipo connect passando as informações do seu banco aqui inclusive usuário senha e tal não sei o que ele vai conectar você vai em algum momento fazer um select aqui vamos supor lá que você vai pegar todos os telefones em algum momento você vai executar esse select aqui isso aí vai te retornar alguma coisa e aí a gente começa depende de como foi implementada a função aqui talvez essa função te retorne já uma estrutura de dados específica talvez a função eu estou chutando de novo é mais ou menos por aí eu não sei como é que é a biblioteca do MySQL na linguagem em C mas é mais ou menos por aí eu vou só preencher aqui para fazer mais sentido vamos supor que eu vou ter alguma coisa assim só para fazer um pouquinho mais sentido em algum momento isso aqui vamos supor que isso aqui é do tipo banco e aí eu tenho uma lista ou resultados provavelmente esta função aqui lá da biblioteca do MySQL já vai te retornar uma lista olha só ela vai executar esse select e talvez ela te retorne já uma lista em C as coisas são um pouco mais baixo nível então eu não tenho certeza se é isso que vai acontecer em C provavelmente ele retorne um ponteiro para ser alguma coisa mas em linguagens como Java isso vai acontecer quando você executar uma consulta no banco de dados ele vai te retornar provavelmente em algum formato de lista onde os elementos podem ser percorridos e aí dentro dessa lista você pode fazer um for vamos de novo em C a coisa é um pouquinho mais complexa mas se fosse Java por exemplo você poderia pegar essa lista e fazer um for lá int i igual a 0 vamos supor que é Java isso aqui e menor que vou chamar de r só r.size porque em Java tem isso aqui e isso aqui já é uma lista do Java inclusive em Java vai chamar isso aqui array list ou linked list lista ligada que a gente vai ver aqui na disciplina lista ligada vai te retornar uma estrutura de dados sim você vai pegar essa estrutura e você vai conseguir manipular ela você vai conseguir fazer isso aqui r.get o elemento i porque é uma lista que você precisa acessar os elementos todos até chegar no elemento que você quer ah eu quero mas eu quero um elemento específico lá é com o telefone é com o telefone qualquer você vai ter que fazer alguma coisa assim get telefone e passando o telefone que você quer vamos supor que é 1, 2, 3 você quer saber se ô desculpa não é isso aqui que eu quero é get não, não é isso aqui só não é isso aqui que eu quero aqui dentro vamos supor que você quer saber se você quer procurar o telefone 1, 2, 3 você está lá dentro do seu resultado você está percorrendo esse resultado e em algum momento você quer achar o telefone 1, 2, 3 beleza você pegou todos os resultados do banco de dados e você está percorrendo no código procurando pelo telefone 1, 2, 3 nesse caso faria mais sentido até você fazer isso aqui onde o telefone é se for o tel é 1, 2, 3 na própria consulta você trazer já esse resultado mas enfim como você falou é uma pergunta que tem tanta coisa que envolve que não é tão trivial de responder mas para deixar a coisa genérica você pode fazer consultas no banco de dados isso vai te retornar eventualmente listas provavelmente que é uma coisa mais genérica e você pode trabalhar dentro dessas listas se esses resultados forem grandes se for um select lá sem where esse resultado vai me retornar uma série de informações e aí eu posso trabalhar com essas informações em Java é um pouco mais simples de explicar como você trabalharia com essas informações em C é um pouquinho mais chato porque C especificamente não é orientado a objetos e quando não é orientado a objetos você precisa fazer as coisas um pouquinho diferente você vai precisar usar ponteiro e tudo mais e vai dar uma complicadinha enfim deu para ter uma noção geral só para não passar em branco ficou bem claro agradeço pela sua explicativa beleza eu achei que tinha ficado horrível a explicação mas é muito detalhe então vamos seguir isso aqui essa estrutura fração que era mais para a gente ter uma ideia da coisa lembrar um pouco da linguagem C mas vamos falar das estruturas especificamente em geral as principais estruturas que a gente vai estudar aqui nessa disciplina as principais estruturas de dados são listas pilhas filas árvores e grafos o que são essas estruturas lista, pilha e fila eu já até comentei você provavelmente já tem uma noção do que se trata árvore e grafo você vai falar que diabos é isso que eu nunca vi isso na vida mas também é uma forma de você estruturar os dados talvez a árvore seja um pouco mais estranha mas o grafo vocês vão reconhecer mas enfim vamos falar um pouquinho de cada um desses a gente vai trabalhar basicamente com isso na disciplina então não se preocupe aqui é só para vocês já terem uma noção do que é cada coisa o que são estruturas de dados do tipo lista são estruturas onde eu tenho as informações o dado 1 depois o dado 2 o dado 3 o dado 4 quantos dados eu quisesse nessa estrutura eu tenho um início e eu tenho um fim e é basicamente isso quais as principais características dessa estrutura os dados estão organizados um após o outro eu tenho uma sequência nesses dados e nós podemos basicamente inserir e remover elementos em qualquer lugar então eu posso vir aqui e colocar um elemento aqui no meio a lista é minha eu coloco onde eu quiser eu posso remover o dado 2 o dado 4 eu posso fazer o que eu quiser então a lista ela tem isso como característica ela tem uma organização os elementos estão um depois do outro tem começo meio e fim mas eu posso inserir e remover elementos dentro dessa lista os dados eu posso inserir dados nessa lista na onde eu quiser e isso não tira não torna ela não uma lista isso não faz com que ela não seja uma lista o fato de eu poder inserir e remover em qualquer lugar não tira o fato dela ser uma lista continua sendo uma lista se eu remover o dado 2 continua sendo uma lista então eu posso trabalhar com ela da forma que eu achar melhor a única questão é que eu tenho os dados organizados um depois o outro e geralmente quando eu falo de lista eu consigo pegar esse dado depois pegar esse dado depois esse eu consigo como a gente fala percorrer a lista eu consigo passar de um dado para o outro analisando e essa é a ideia da lista você ter elementos estruturados onde você tem uma sequência entre esses elementos e você pode passar manipulando esses elementos esta é a principal ideia de lista beleza e as filas as filas se você simplesmente olhar para a estrutura olha só para a estrutura parece a mesma coisa qual que é a diferença da fila saída e entrada obrigado por participar exatamente a diferença é que uma lista não tem restrição eu posso inserir e remover onde eu quiser numa fila para eu dizer que é uma fila a entrada tem que ser no final e a saída no começo ou seja os dados ainda são organizados um depois do outro só que eu só posso inserir elementos no final da minha fila e eu só posso retirar elementos do começo senão não é uma fila uma fila é justamente para eu organizar os elementos os dados e eu ter uma ordem de entrada e saída eu ter essa ordem de chegada digamos assim certo isso que torna uma fila se eu vim aqui e remover o elemento o dado 2 do nada não é uma fila aí virou bagunça digamos assim virou uma lista virou um negócio que não tem restrição uma fila é uma espécie de lista restrita é uma espécie de lista onde os dados ainda estão organizados e tudo mais mas eu tenho restrições de entrada e saída eu só posso colocar elementos no final e retirar do começo senão não é uma fila e a pilha a pilha também é um tipo de estrutura de dados onde eu tenho os elementos os dados organizados um depois do outro mas diferente da fila onde eu coloco elementos no final e eu retiro do começo na pilha eu coloco e retiro do começo porque é uma pilha é só você lembrar da pilha mesmo eu tenho uma pilha de livros eu coloco sempre um livro em cima do outro quando eu vou tirar eu preciso tirar o de cima se você tentar tirar o do meio você vai derrubar a pilha e a ideia da pilha é que você não tire do meio a ideia é que você de fato coloque em cima e retire de cima então o que torna a pilha uma pilha e não uma lista é que para eu colocar um elemento eu vou colocar lá no começo para eu retirar eu retiro do começo então ela tem uma ideia diferente esses tipos de estruturas elas tem diversas aplicações diversas na computação filas pilhas você quer ver um exemplo rapidinho de uma pilha quando você está no seu navegador no Chrome qualquer navegador da internet você vai passando por páginas quando você aperta no voltar para qual página ele volta para a página anterior se você apertar voltar de novo para a página anterior daquela voltar de novo anterior daquela ou seja o seu voltar e o avançar ele é uma pilha conforme você vai abrindo páginas ele vai empilhando as páginas que você abriu conforme você vai voltando apertando voltar ele vai desempilhando e voltando as páginas então veja num lugar aleatório que você nem imaginava a gente tem uma pilha ali em algum lugar eu te garanto que existe uma implementação dentro do navegador em algum lugar que está usando uma pilha está usando essa estrutura de dados só para vocês entenderem fila também tem vários lugares mas enfim só para vocês verem do que eu estou falando as estruturas elas são usadas isso eu estou falando de uma aplicação bem específica lá do computador você pode usar isso aqui numa aplicação comum comercial dependendo do que você quer fazer fila você tem diversas aplicações que você pode usar uma fila ali organizar uma fila sei lá você tem um software de consultório médico e você está organizando a chegada dos pacientes para atender e tudo mais você vai ter uma fila em algum lugar com certeza dentro do seu software e árvore que diabos é essa tal dessa árvore na computação a árvore é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver digamos assim a árvore aqui é ao contrário então é como se eu estivesse olhando a árvore de cima para baixo eu tenho a raiz no começo e as folhas lá embaixo então é como se se você virar isso aqui você tem mais ou menos a árvore então é uma árvore de ponta cabeça a principal característica das árvores é que os dados estão organizados de forma hierárquica então eu tenho um dado e ele tem filhos e esses dados também tem filhos e assim por diante então aqui a característica é hierarquia entre dados alguém consegue me dar algum exemplo de onde eu conseguiria usar uma árvore sei lá no computador ver se vocês conseguem pensar professor se eu tenho um software de gerenciamento de projetos por exemplo eu vendo algum tipo de equipamento para um cliente aí o cliente comprou tem equipamentos só que esse cliente tem unidades eu vendi para a Bosch ela tem unidade no Paraná em Santa Catarina aí eu destrincho Santa Catarina em mais unidades em mais filiais eu vou para Paraná eu tenho mais filiais além disso depois eu tenho as revendas autorizadas ou piscinas enfim coisas nesse sentido o que você acha? válido super válido você consegue ter se você consegue ter uma hierarquia você consegue representar numa árvore perfeitamente em aplicações é bem normal você ter também você precisar representar as coisas numa hierarquia porque você tem uma hierarquia se você falou de empresa por exemplo dentro de uma empresa você tem uma hierarquia de cargos você tem o presidente embaixo tem diretores e assim por diante imagina um sistema de RH da empresa talvez em algum lugar desse sistema você tenha essa hierarquia entre as pessoas até para a questão de acesso ao sistema quem pode acessar ou não então assim por mais que pareça estranho árvores são muito utilizadas árvores são muito utilizadas mesmo eu vou dar um exemplo onde eu tenho uma árvore rapidinho olha a árvore aqui estão enxergando aqui isso aqui é uma árvore está vendo porque eu vou entrando 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 olha a árvore aqui aqui eu tenho o C inclusive o C dois pontos é a raiz a gente inclusive chama de raiz aí eu tenho essa pasta dentro e dentro dessa pasta eu tenho essa isso aqui é uma árvore então a estrutura de arquivos vocês viram lá sistemas operacionais um pouquinho lá o que a gente chama de sistema de arquivos do sistema operacional ele contém uma árvore dentro dela dele né porque os diretórios e as pastas e arquivos eles estão organizados dentro do SO em uma árvore e assim por diante a gente tem várias aplicações quando a gente for falar dessas estruturas a gente vai falar um pouco mais das aplicações tá e o tal do grafo o que que é o grafo o grafo é qualquer coisa os dados a característica de um grafo é não ter necessariamente restrição nenhuma os dados são organizados interligados de qualquer forma da forma que você quiser que você precisar e que você bem entender isso é um grafo ou seja eu tenho listas que tem uma certa restrição mas na inserção e remoção você faz o que você quiser eu tenho filas e pilhas que são as estruturas mais restritas os dados são organizados um após o outro a entrada e a saída de dados ali ela é bem restrita só pode ser de um jeito ou de outro aí eu tenho árvores onde os dados tem uma hierarquia e eu tenho grafo onde eu tenho qualquer coisa qualquer coisa é um grafo qualquer estrutura de dados dessa que eu já falei anteriormente pode ser considerado um grafo porque o grafo é qualquer coisa e aí eu te pergunto você consegue imaginar o que é um grafo uma aplicação de grafo tem uma aplicação assim que é clássicasíssima assim ó vamos ver se alguém consegue imaginar o que é um grafo na prática assim onde tem grafo vamos gente alguém fala eu não tenho ideia vou abrir aqui ó pra ficar mais dramático eu vou eu vou abrir o que é um grafo peraí opa alguém falou aqui não não sei eu ouvi alguma coisa de fala eu vou abrir só pra ficar dramático olha o grafo olha olha um grande grafo na sua frente mapa o mapa é a melhor aplicação que você vai encontrar o melhor exemplo que você vai encontrar de grafo o que que são os dados as cidades as cidades são os dados essas ligações são as estradas pronto tá aí o seu grafo e vai me dizer que a gente não usa mapa hoje em dia a gente usa mapa pra tudo pra calcular a rota de tudo que é jeito pra fazer tudo entrega não sei o que só nessa aplicação só na aplicação de mapas que eu tenho grafos eu tenho essa estrutura de dados então ali no maps do google ele tem um grafo por trás daquilo você pode ter certeza absoluta só nesse tipo de aplicação a gente usa em uma infinidade de lugares isso é só uma das aplicações de grafo porque tudo pode ser visto como um grafo e aí você começa a enxergar a importância de estrutura de dados por que que estrutura de dados é tão importante porque pode parecer bestas pode parecer assim ah beleza lista onde que eu vou usar isso tudo todas as aplicações em alguma forma em algum momento em algum lugar vai ter uma estrutura de dados é bom que até o Bialy perguntou ali de acessar o banco de dados quando você traz informações do banco de dados você traz elas sempre em um formato de uma lista isso você pode ter a não ser que você tenha uma informação só se você tiver mais de uma informação e você quer trabalhar com essas informações dentro da sua aplicação você vai ter uma lista então aí você começa a enxergar que o negócio é importante é bom dentro de grafos até você tem essa aplicação de mapa que é muito utilizado e você tem uma série de possibilidades em cima de mapas você tem cálculo de rotas você tem a melhor rota possível e você tem uma infinidade de estudos tanto é que aqui no nosso curso de GTI grafos a gente vai dar uma pincelada por cima porque é um conteúdo complexo bastante demorado a gente só vai pincelar por cima mas em cursos de computação especificamente mais só de computação existe uma disciplina só para falar de grafos chama teoria dos grafos tem uma disciplina inteira só para falar de grafos só para vocês verem a importância e a grandiosidade do conteúdo como tem bastante coisa para falar aqui a gente vai dar só uma pinceladinha de leve só para vocês terem uma noção não é o nosso foco nosso foco é falar das estruturas entender como é que elas funcionam nós vamos falar bastante até de árvores mas de grafos a gente não vai falar muito bom tranquilo até aqui beleza alguém tem alguma dúvida aí não não sei se já não dormiram né o pior é que não dá para saber se já não estão deitados no sofá dormindo roncando se o gato já não está em cima dormindo em cima ainda bom vamos continuar aqui aí dadas essas estruturas nós vamos responder duas perguntas constantemente né como estruturar e manipular os dados dessas estruturas nessas listas pilhas filas árvores grafos como eu acabei de falar acertei mas não está dormindo porque respondeu então a gente vai estruturar e manipular os dados nessas estruturas vocês devem ter ouvido a moto passando aqui agora listas pilhas filas árvores grafo bem menos porque é uma estrutura muito complexa que exigiria muito tempo a gente não vai ter esse tempo todo e a segunda pergunta é qual estrutura utilizar para cada tipo de problema então como eu acabei de falar se eu tivesse um mapa se eu precisasse estruturar as informações de um mapa agora vocês já sabem que você teria que usar um grafo ah se eu tivesse sei lá que nem aquela aplicação do navegador eu quero simular isso aqui eu vou para frente depois eu quero voltar mas eu quero voltar na ordem inversa do que foi acessado digamos assim aí você tem uma pilha então depende do que você quer fazer depende muito do que você quer fazer e aí você vai entender para que serve cada estrutura para você poder utilizar em cada tipo de problema só para vocês entenderem a importância do negócio quando a gente faz entrevista de emprego de programador assim de desenvolvedor principalmente quando são cargos um pouco mais avançados até duas coisas são muito perguntadas são muito digamos assim requeridas conhecimento técnico então você saber linguagens diferentes saber tecnologias diferentes enfim uma infinidade de tecnologias e a outra coisa é o conhecimento teórico que muitas às vezes não é cobrado esse conhecimento teórico mas assim muitas empresas cobram e eles às vezes te dão problemas para resolver às vezes eles te dão problemas te liberam lá o acesso a um sistema específico num site e fala você tem uma hora para responder para resolver esses cinco exercícios para resolver esses cinco problemas por que eles fazem isso para testar o seu conhecimento para testar a sua capacidade e isso entra no processo seletivo da empresa você pega esses cinco problemas que eles te dão para resolver e aí você percebe que talvez dois ou três são de estrutura de dados e aí você entende a importância da estrutura de dados já fiz quando eu fui programador lá no começo da minha carreira quando eu fui entrar na empresa só tinha um teste um teste prático o único teste que tinha era para criar um softwarezinho eles te davam um software pronto que você podia jogar lá que chamava jogo dos animais aonde você apertava a primeira vez que você abriu o programa ele tentava adivinhar que animal você estava pensando a primeira vez que você abriu o programa ele falava o animal tem pelo aí você falava não aí ele falava macaco porque ele iniciava o programa apenas com essa informação macaco é a única coisa que eu tenho aqui independente do que é e ele te dava macaco como resposta conforme você ia jogando esse joguinho assim você falava que não era macaco e aí você preenchia não na verdade eu pensei sei lá peixe e aí você fala ele te perguntava tá e qual informação irrelevante sobre o peixe ah o peixe nada então beleza então se perguntar se nada eu sei que é peixe tá meio estranho mas só para vocês entenderem do que se tratava o software melhor é que você abriu o software você ficava desesperado porque você falava meu Deus como que eu vou fazer isso gente do céu que negócio absurdo e aí eu te falo esse software ele era simplesmente uma árvore tudo o que acontecia dentro do sisteminha ali era uma árvore aonde os nós a parte interna da árvore ali se eu vou até voltar as partes internas aqui eram perguntas que você tinha que ele te fazia e você respondia e dependendo da resposta ele ia para um lado ou para o outro e na folha quando ele chegava no final da árvore eu tinha respostas possíveis que ele tinha dentro dele se era um macaco um peixe de acordo com as respostas as perguntas que você foi respondendo ali então o que ele fazia era começar com apenas um nó e aí conforme você ia jogando ele ia preenchendo a árvore criando mais perguntas mais nós e tudo mais então basicamente era o único teste que tinha para entrar na empresa e era uma árvore era só isso você precisava saber a árvore se você não soubesse a árvore você estava fora você tinha que saber que era árvore você precisava entender o que estava acontecendo entender que aquilo ali era uma árvore e aí implementar aquilo em Java que você precisava fazer em Java porque era uma vaga de programador Java e aí você precisava usar a orientação objeto muito bem fazer todos os conceitos ali eles perguntavam para você sobre os conceitos como você fez isso aquilo abriu seu código perguntava enfim mas se você não tivesse a primeira coisa que eles olhavam é você usou uma árvore beleza metade do teste era isso se você não tivesse pensado numa árvore não tivesse usado uma árvore você nem ia conseguir fazer o negócio funcionar e aí você já estava fora então veja que a primeira coisa mais importante que eles queriam saber é se você entendia um pouco de estrutura de dados e eu vou te falar não que eu usei estrutura de dados o resto da minha vida lá dentro você usava indiretamente você acaba usando indiretamente a coisa só que isso é um conteúdo muito importante muito cobrado muito básico que as empresas esperam que você saiba basicamente é isso então acho que já dei o susto suficiente para vocês entenderem a importância da coisa certo? então vamos voltar aqui como eu falei nós temos estruturas como manipulá-las e onde eu usar cada uma delas aí você vai adentrando nas questões mais práticas e nós vamos ver que nós temos diferentes tipos de implementação por exemplo como que você implementaria e utilizaria uma lista na linguagem C pensa numa lista exatamente a ideia era tipo esse acinator só que era especificamente para animais mas esse acinator tem essa ideia também ele usa uma árvore você pode ter certeza absoluta que o acinator usa uma árvore mas vamos voltar aqui só para vocês entenderem nós temos tipos diferentes de implementação por exemplo eu tenho uma lista eu posso implementar essa lista estruturar ela e fazer as operações que ela utiliza de formas diferentes e aí eu te pergunto se você fosse agora implementar uma lista na linguagem C eu falasse para você eu quero que você faça uma lista telefônica que você crie esta estrutura para representar uma lista telefônica e tudo mais na linguagem C o que você faria? tempo e aí? alguma ideia? a ideia uma ideia seria criar um sistema operacional daí um sistema operacional? não como assim? eu não sei tipo usar usar todas as formas de ramificações ó eu estou eu estou numa questão até mais simples eu quero eu quero implementar uma lista simples assim eu quero fazer uma lista o que eu faria? o que eu estou perguntando é pense beleza o que eu aprendi que eu poderia usar para criar uma lista de elementos na linguagem C é isso que eu quero perguntar é uma coisa mais simples do que vocês estão pensando vocês estão indo além esquece o negócio da árvore que eu falei até agora era só um 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 porquê do conteúdo ser importante agora a gente voltou para tipos de implementação e eu estou te perguntando você tem que fazer uma lista de elementos beleza como que você faria isso na linguagem C agora com o que você sabe o professor oi faz sentido eu pensar o seguinte por exemplo eu tenho um nome e ele vai ter uma determinada numeração número 1 que seja aí eu vou ter um número de telefone com esse mesmo número igual do nome número 1 aí eu relaciono o número que é relativo ao nome que vai se conectar com o telefone faz sentido? faz sentido mas a gente vai ver estruturas um pouco mais interessantes até para fazer implementação de listas que tem uma ideia parecida com o que você está falando mas vocês ainda estão indo longe vocês tem algo muito mais simples na mão de vocês que vocês não estão lembrando que daria para usar para fazer uma lista um vetor? aí um vetor é o que eu achei que vocês iam ter pensado mas vocês foram longe bem mais longe do que isso sim você vai pensar poderia usar um vetor porque um vetor é meio que uma lista quando você aprende vetor array você fica tá é uma lista de elementos é o que a gente fala inclusive é uma lista de elementos e sim a gente pode usar um vetor para implementar uma lista mas não é simplesmente um vetor a gente vai falar disso já já a gente pode usar um vetor mas é só um mecanismo que vai auxiliar dentro da estrutura para armazenar os elementos um depois do outro não é só o vetor não é simplesmente assim é um vetor acabou não a gente consegue utilizar o vetor só que o vetor ele tem tamanho fixo quando a gente define um vetor você não precisa colocar o tamanho dele aí você vai falar tá então um vetor eu consigo criar uma lista consegue mas a lista tem tamanho fixo se você usar um vetor e se eu quisesse fazer uma lista sem tamanho máximo sem tamanho fixo uma lista que crescesse de acordo com a minha necessidade eu não usaria vetor aí eu já te adianto que a gente não usaria vetor como que a gente vai fazer isso quando a gente for falar de listas dinâmicas a gente vai aprender mais sobre isso mas é aqui que começam as discussões da disciplina como implementar eu sei que é uma lista eu sei que eu tenho uma lista eu sei que eu tenho as operações dessa lista mas você começa a pensar como eu vou fazer a estrutura dessa lista como eu vou fazer as operações em cima dessa estrutura eu posso ter uma lista com tamanho fixo beleza a minha lista vai ser pequena é melhor deixar de tamanho fixo tem vantagens de eu criar uma lista de tamanho fixo tem assim como tem desvantagens assim como numa lista que não tem tamanho fixo também tem vantagens e desvantagens então a gente vai aprender um pouco sobre isso e falar mais sobre isso nas próximas aulas vantagens desvantagens questão de tamanho fixo ou não usar um vetor ou não nós vamos falar disso na verdade a próxima aula é justamente sobre listas estáticas que a gente chama que é quando a gente usa um vetor para criar uma lista que é a primeira coisa que a gente vai ver beleza e aí é nesse ponto que eu chego nós temos para cada estrutura pelo menos dois tipos de implementação a implementação estática e a implementação dinâmica na implementação estática a quantidade máxima de dados ela é fixa eu tenho que definir isso antes de começar a usar a estrutura na implementação dinâmica a quantidade máxima de dados ela é variável de acordo com quando eu for usando a estrutura eu for inserindo elementos a quantidade vai crescendo você vai pensar poxa mas como que a estrutura fixa vai ter alguma vantagem em cima da variável nós vamos ver existem sim vantagens e desvantagens nas duas estruturas mas a gente vai aprender nas próximas aulas no caso de grafos especificamente como é uma estrutura muito complexa que existem muitas variações não existe um tipo ou dois tipos de implementação existem vários tipos nenhum deles é muito simples então grafo é uma coisa à parte não entra na questão da lista pilha, fila e árvore até a árvore a gente consegue criar uma forma estática inclusive a gente consegue usar vetor acredite ou não a gente consegue usar vetor para implementar árvores mas a gente nem vai falar muito disso porque é uma coisa um pouco estranha até mas dá para usar dúvidas? até aqui? conceitos básicos como estão aí? dormindo? cri professor uma pergunta básica mas é para que eu consiga ver o maior sentido e significado em toda a estrutura de dados por que que na prática eu tenho que fazer estruturação de dados? por que que é importante? por que que faz sentido? é como eu falei até o momento na disciplina para você manipular os dados da melhor forma possível você estruturar eles as estruturas elas definem a forma como os dados vão ser manipulados também pensa naquele caso que eu falei para você que você faz um select no banco de dados aí o banco de dados te retorna um monte de informação se essas informações não forem estruturadas como que você vai lidar com essas informações? você faz o select no banco de dados o que que ele te retorna? você pensa não sei o que que ele me retorna? uma lista porque se ele não te retornar uma lista o que que ele vai te retornar? não sei qual vai ser o formato dos dados tem que ser uma lista é o tipo mais simples de estrutura entende? e aí como você vai pensando em outros problemas você pensa que você utilizar uma estrutura de dados específica vai te auxiliar pensa num por exemplo no mapa que eu falei lá se você não tivesse essas cidades organizadas em um grafo como que você vai estruturar isso? pensa por um minuto quero criar um mapa como que eu vou estruturar essas informações? o mapa tem uma infinidade de informações então grafo é de longe a melhor forma de você estruturar essas informações para que você consiga manipular qual que é a grande vantagem de você usar uma estrutura de dados específica? a vantagem é que geralmente essa estrutura de dados já está até implementada na linguagem que você está usando a gente vai aprender a parte bem teórica da coisa então a gente vai aprender a criar a estrutura de dados especificamente a manipular os dados é como criar as funções que manipulam os dados mas na prática no fundo eventualmente você vai simplesmente usar essas estruturas como eu falei para você na linguagem Java você vai fazer o select no banco de dados ele já vai te retornar uma lista e você sabe trabalhar com lista porque você viu estrutura de dados e você já sabe que existem operações de inserção de remoção de busca de tudo mais se em algum momento você tivesse uma fila você tivesse que usar uma fila na linguagem Java você também já tem a fila implementada você não precisa implementar do zero você pode simplesmente usar a fila você usa a fila e por saber que existe a ideia de fila dessa estrutura de dados você já sabe que elementos entram no final saem no começo e tudo mais e é justamente isso que você quer então você conhecer as estruturas te dar a possibilidade de usá-las e você criar soluções melhores até às vezes muito mais simples do que se você não tivesse por exemplo vou te dar um exemplo mais prático e mais específico se eu te falasse para criar um algoritmo para identificar se uma inclusive esse exercício tem na lista de exercícios que vocês vão ter que me entregar se eu te falasse crie um programa que verifica se uma string é um palíndromo o que você faria a gente já fez isso inclusive lá em algoritmos lá em algoritmos você pegava a palavra invertia a palavra e comparava se ela invertida era igual a ela sem inverter se for ela é um palíndromo palíndromo é aquele tipo de palavra que se você inverter ela lê ela ao contrário é a mesma coisa então ana arara é quando você lê ao contrário é a mesma coisa e se eu te falar que você consegue usar uma pilha para resolver a mesma coisa você empilha as letras e desempilha as letras quando você desempilhar as letras você vai ter invertido a palavra quando você inverteu a palavra você compara a palavra original com ela invertida e aí pronto você verifica se as duas são iguais e se é um palíndromo lá na linguagem lá em algoritmos quando você verificou se a palavra era um palíndromo você usou uma função que invertia automaticamente a palavra se não existisse essa função aí eu queria ver o bicho pegar porque daí você ia ter que inverter a palavra na mão se você inverter a palavra sem usar uma pilha dá muito mais trabalho do que você usar a pilha você simplesmente empilha e desempilha as letras inverteu a palavra só um exemplo bem específico só para você entender existem soluções que você consegue fazer sem a estrutura mas a estrutura vai te ajudar vai te criar uma solução mais simples mais fácil de entender enfim mais direta às vezes e é para isso que serve deu para entender? em total certeza ficou bem claro beleza a Gabriel acho que levantou a mão o outro Gabriel Mendes eu acho que apareceu não sei se foi sem querer também foi sem querer professor ah tranquilo tá beleza mais alguma dúvida? bom o que eu vou fazer aqui é parar tá Obrigado.